Não brota, velho. Então show. Cara, toda ajuda é bem-vinda. Contanto que todo mundo sabe que não é por mal, não é desmerecendo ninguém, mas tem um recurso limitado. Se não tivesse, cara, todo mundo receberia, mas tem um recurso limitado. Questão do Gold, que muita gente fala, pô, o que vocês fazem com o Gold? Cara, o Gold é caixa. Quando necessário usar pra transferir pra algum servidor essas coisas, vai ser usado. Ah, mas vocês não pegam Gold pra líder? Pô, mano, o Bruno não tem cara de que precisa de Gold pegado da Guild pra isso? Eu sozinho doendo e não vai ficar de Gold. Boa tarde. Pra abrir guerra, tá ligado? Líder que pega Gold do castelo é coitado, pô. Já fica indiretinho aí. Já fica indiretinho aí. Não, meu servidor teve caso de roubo. É, os caras falam que não é roubo. Não, tranquilo, deu pra entender. Vamos levar aqui, hein. Os caras não tancaram não. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui, reidoscoins.com.br. E aí Obrigado.